O projeto da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Mulheres Fiquem Por Dentro, que visa por meio de lives esclarecer mulheres, mães e público em geral sobre a Covid-19, é alusivo também ao Dia das Mães. No sentido de evitarmos esta doença tão devastadora e, ao mesmo tempo, não só evitar. Caso alguém seja acometido, sabermos como tratar, o que fazer quando somos acometidos pela infecção do coronavírus. Nesta terça-feira, a live com o tema Panorama Epidemiológico da Covid em Caxias, a coordenadora de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, Mônica Gomes, foi a convidada. O município se adequou à pandemia, ele se adaptou, ele expandiu os serviços. Desde março de 2020, nós estamos enfrentando, nós já mudamos, nós já planejamos, alteramos os planos, porque nada é estático. Portanto, a programação vai modificando conforme a evolução dos dados. E assim a gente vem conseguindo resultados exitosos. Mônica Gomes lembrou que se tornou uma rotina em Caxias o trabalho de conscientização da população sobre a importância da vacinação. A população precisa participar desse processo, ela precisa ser corresponsável por todo o enfrentamento ao Covid, sozinha a saúde, a prefeitura, a Secretaria de Política das Mulheres. Nós não vamos conseguir. Então, se não houver esse envolvimento, nós não teremos como enfrentar adequadamente o Covid. A coordenadora destaca que, embora algumas cirurgias de urgência ainda sejam realizadas, A prioridade do momento é o Covid. O nosso pedido é que a população se envolva nessa programação, que ela enfrente o Covid junto com a gestão municipal, porque é a única forma que nós temos de ter êxito, como diminuindo o número de casos positivos, voltando à normalidade, a vacinação vem avançando.